E continuando aqui da nossa série, esta vez está domando o sapo, o Beelzebu. Eu tive um problema, como falei, o jogo crashando, e eu tive que voltar e começar de novo. Aí deu uma certa descrição, mas, enfim, serve muito bem para domar sapo, ou outras coisas em geral. O mais pequeno que a águia pode trazer, e no caso, jogar aqui dentro. Também, alguns animais que você pode atrair até aqui dentro, dá muito bom. Trikes e Stegos, você pode dar uma ficha nele e correr até aqui, para jogar ele aqui dentro. Aí dá muito facilmente. Então, para esse tipo de coisa, é muito bom, animais que a águia carrega, solta aqui dentro e depois bomba. No caso, se for um animal maior, se você tiver um Cats, também dá certo, mas tem que fazer uma casinha mais alta. Tipo, o Carno, ele não escapa daqui, fala a verdade, mas tipo, se for um animal maior, que a águia carrega, e às vezes com duas paredes de altura, só ele pode pular por cima. Então, tem esse problema. Mas enfim, estou tendo alguns problemas com o jogo. A gente está crashando muito, não é somente o meu jogo. É conversar com alguns amigos, e todo mundo está crashando. É meio complicado jogar, falar a verdade. E não sei se vou poder continuar com essa série, porque... Esse problema de crashar é muito complicado, você está gravando. E no jogo crash, você perde o vídeo se gravou, porque quando o jogo crasha, o gravador de vídeo para de gravar. Então, tem esse pequeno problema, isso atrapalha bastante. Mas enfim, infelizmente, essa coisa acontece. O arco, todo mundo sabe que... Volta a missa atualização, ele começa esse problema de crashar. Algumas coisas não funcionam, então é a coisa que vamos ver com isso. Mas enfim, vou levar até quando der. É, não sei se... Vou continuar. Eu tenho uma vontade de terminar essa série, no caso fazer tudo, mas... Do jeito que está indo, não sei. É, se vou conseguir continuar. Mas enfim, o sapo... Desocupo. É um animal que se fazer a série dele, vai couro, cimento e fibra. Então... É até bem simples fazer a série. E é um animal que é muito útil, para pegar... Tanto chitinho, ele pega muito, quando pega cimento dos incentos, em geral. Principalmente o Scorpio, o Articulera, que não pega... É, cimento desses incentos. Mas, libélula... É... Formiga... É, aquele desouro lá do deserto, ele pega cimento. Estarei fazendo mais uma coisa, porque eu... Uma coisa que eu preciso bastante agora, que eu vou fazer no Dardos. Porque para domar... Eu tenho intenção agora, de domar aquele Gigano, que eu encontrei na montanha. É... Para poder, no caso, domar ele, vou precisar de muitos Dardos. Porque ele tem muito, Torpor tem 12. Porque o Torpor tem 12. O Torpor tem 12. E o Torpor ele cai muito rápido. Então, vou precisar de bastante Dardos. Para derrubar tanto para... Para derrubá-lo. Quanto tudo colocar no inventário. Deve manter ele acompanhado. Esse... É... Parasauro Tech. Eu tomei... Porque é um Tech. Você não encontra muitos. Até que o Parasauro você encontra bastante, mas... É... Você encontra uma Fêmea depois para ele. Até que dois Parasauro Macho, um normal e um Tech. E... Quero ver se... Se não entra uma Fêmea depois para fazer o cruzamento. Sei que o Tech com o normal não dá para cruzar. Tem que ser dois Tech para cruzar. Então... Quero ver se sai Tech. Provavelmente vai ser Tech se cruzar com dois Tech, mas... Enfim. É... Agora eu vou dar uma olhadinha no sapo. Pegar um pouco de cimento ali no do Pântano. Que é o melhor local para pegar cimento. E... Para... Para poder... Pegar o cimento é fácil. Fácil. Tem que colocar uma rampa aqui. Porque está meio complicado de entrar nessa porta aqui. Às vezes bugam. Você bota uma porta buga. E você não consegue entrar direito. É... Nos locais que a estrutura fica meio alta. Mas se bem aqui tem a opção de subir pela escada. Pela rampa. E... No caso vou pegar uma fibra aqui para... Fazer. Enfim. Eu vou tentar algumas maneiras ali para ver se... Acha menos o jogo. É... Porque deixei estar bem chato. Falar a verdade. Mas... Não sei se... Provavelmente vai ser um problema da atualização do jogo. Que veio ali. Acontece muito. Talvez o jogo... Dá algum problema... Alguns problemas no jogo. Alguns mods tornam obsoletos e... E... Ficam crashando. Ou dando conflito. Às vezes passa algum mod. Também vou tirar os mods para ver o que acontece. Mas... Não garanto que vai voltar ao normal. Porque está bem complicado. Olha só comigo. Como falei. Várias pessoas fazendo esse problema. Eu dei conversando com os amigos aí. E eles... Falaram que também estão tendo o mesmo problema. De não conseguir jogar. Eu vou ficar achando. O tempo todo. Mas enfim. É... Vou dar uma formadinha com o sapo agora. Pegar um pouco de cimento. Porque é uma coisa que... É... Eu preciso muito. Para fazer alguns itens. E algumas coisas. Como eu restalei o jogo. Eu estou com um pouco de cimento agora. Então... Vou cortar que eu domei o sapo. E... Farmar um pouco de cimento no pântaro. Fica pertinho aqui. E... Opa. Um macaquinho. E uma fêmea. Acho que eu dou mais macaquinho. Porque o outro que eu tenho é um macho. Então vou fazer um casalzinho. Esse aqui é bem melhor. É... O status aumentado. É bem rápido para se tomar. Normalmente... Se você está no cimapê. É bem demorado. É... Para dar uns macaquinhos. Então... O ideal é usar... É... Aqui porra. Em caso a ração. Ou então usar... Vegetais. Que ele vai domar mais rápido. Aqui o binocchio bosta certinho. Quantos de qual eu preciso para domar ele. Mas... No caso aqui. O status aumentado. Ele se domar bem rapidinho. Como eu falei antes. O mesopteco. Que ele pega aqui em cima. É... Diferente do... De prodoco. Que está bugado. Você dá uma fruta. Ele não fica conforme mais. O mesopteco. Normalmente me vacilo. Esse animalzinho aqui. Não está bugado. Porque quando eu achei o server. Eu caí. Aí ele... No ombro. Ele ficou voando. Mas... Enfim. Um animalzinho. Um animalzinho. Que ele é muito útil. Provavelmente. No... No server. É... Oficial. Coelho do tipo. É... P.P.O.S.T.S. é útil. É que ele joga bosta. E a bosta. Então é bem interessante. Caso se alguém te atacar. Ele vai... Taca as peças. A pessoa. E vai... Vai torpor. Então é bem interessante. Um animalzinho bem útil. Quanto a isso. Que ele... O palo também. É bem forte. Um animal. É... Também tem uma... A qualidade de vida. Mais ou menos. Mas enfim. Agora eu vou... Estar indo lá pro pântano. É... Farmar um pouco de... Chitinho e cimento. Fazer. E fazer. Desculpe. Hoje eu tô meio gripado. Aí a voz não tá muito legal. É... A vantagem do sapo. É que ele tanto pega o cimento. Já como. Por causa dos insetos que ele mata. Quando também ele pega o chitinho. Que atinge mais do que os animais normais. Tem alguns dias que o tigre farma mais do que ele. Mas... Ao meu ver. Eu acho que o sapo é o animal que mais farma. Do que o tigre e o queratim. É... Ou... Falar a verdade. Eu vou... Estar arrumando um tigre. E também um sapo. O sapo é... No caso. Eu vou ir tomando um tigre pra ele. Qual que pega mais. Mas... Ao meu ver. Eu acho que o sapo é melhor. Até pelo fato que eu não peguei. Já o cimento pronto. Eu tenho um tigre de prime. Sente puro. É muito bem interessante. É... A chatina. Que é essa lhesminha. A gente está aí domando ela. É... Porque ela produz cimento. Eu acho que ela produz um pouquinho. A bosta no caso dela. É cimento. É... Essa chatina. Se doa um pouco diferente. Você tem que desvaiar ela. E colocar bolo. É no inventário dela. O bolo é uma coisa meio complicada de se fazer. Você precisa de... Cenoura. Milho. E... Batata. Ou limão. Assim. É... Narcóticos. Estimulantes. Não sei. Seiva. Então é... Meio complicadinho fazer esse bolo. O que pode ser visto. O sapo é da dona aumentada. Não tem certo. E ele pega muita queratina. Tem muito cimento. Então... Ele é muito útil pra dia. É... Como eu falei antes. É... Pra atrair o Deus de você. É muito fácil. É só matar um animal. Que elas vem... No cadáver. O sapo é uma coisa que... A partir do momento que ele mata. Ele já farma. Então eu preciso dar essas travadinhas. Porque... Ele pega muita coisa. É o... Tudo o save direto aqui. Pra no caso. Se eu ver o crachá. Eu não vou perder. Aonde parei. Aí eu fio aqui no ponto. Deixar bichando perto. Porque... Tem muita... Muita cobra. Muita Icaré. Piscos. Os ovalitos pulam. E remetem pra fora o Dino. Então aqui é muito perigoso. Então pronto. O Sagsuga também. É um animalzinho. Que dá chitinho. Na pele negra. O outro animal. Ele não dá cimento. Se ela se matá-lo. Não vai dar cimento. É o outro inseto. Que no caso não dá cimento. Mas enfim. É... Já peguei... Uma certa quantidade de cimento aqui. Já bem... Interessante. Já vai ser... Enfim. Já vai dar pra fazer o que eu preciso. E... Estarei agora... Vendo. Se eu conseguir resolver os problemas. Estarei voltando pra base. E... Ver se dá pra resolver os problemas aqui. Mas enfim. Esse vídeo está chegando ao final. Espero que tenha gostado. E... Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.